E aí galera, passando pra avisar vocês que essa ralo de espada etérea tem 10 mil cópias, tá acontecendo aqui no meu mestre mandou e também pessoal aqui no Avatar Outfit Creator, tá? Só que primeiro de tudo nós precisamos aqui tá fazendo umas coisinhas como por exemplo, precisa tá nesse grupo aqui, Metal TV, tá? Link na descrição do vídeo. Aí galera, precisa vir nesse site aqui também que eu já ensinei como que funciona, tá? Vem aqui em entrar, tá? Vai selecionar aqui o Roblox, certo gente? Vai ir pro outro site aqui, você vai tá indo lá, né? Eu já ensinei vocês como que se inscreve ali, né? Clicando tudo bem bonitinho. Vem aqui, ó, e dá permissão da conta de vocês, né? Pro Metal, tá pessoal? Então no vídeo anterior eu já ensinei vocês como que se inscreve ali, né? Tudo bem, belezinha, ó. Confirma acesso e GG demais, tá gente? Vou tá deixando pra vocês na descrição do vídeo como é que eu fiz, né? Quando eu me inscrevi, ó. Pronto, entrei galera, tá? O que que vai fazer agora? Vamos tá entrando agora aqui, ó, no mestre mandou. Vamos tá entrando aqui, né, pessoal? E é o seguinte, ó, vem aqui em evento, ó. Nós precisamos tá ganhando aqui 10 rodadas em uma equipe, tá? Porém, pessoal, só vai funcionar, né, se a sua conta for mais 13 e tiver logada aqui nesse site com as permissões tudo certinho. Senão, não vai funcionar, senão não vai aparecer nada de evento aqui, tá? Aí galera, vem aqui em jogar, ó, tá? Então fala aqui, né, que já começou, não sei o que, pode fechar. Tá? Espera aqui então, né, ter um contador aí bem soft, tá galera? Olha só, o contador aqui, ó, tá terminando, certo? E agora, gente, vocês vão tá aqui, ó, empilha, sanduba, labirinto, quadrados. Aqui eram os jogos que vão, né, tá começando agora pra mim, ó. Tá? Vou aqui, ó, duas, vamos aqui duas equipes, ó. Né, que tem que tá aí ganhando em equipe, pessoal. Nossa, que dó, mano, não vai dar todo mundo pra azul. Então, assim, separou automaticamente, porque não pode todo mundo na mesma equipe, né? Então vamos lá, pessoal, ó. Tem que passar agora aqui. Então é sempre minigame diferente, só que a equipe de vocês é que tem que tá ganhando, tá? Ó, aqui a gente tem que tá preenchendo os blocos, tudo. Então, basicamente, pessoal, vocês tem que fazer aí, né, os minigames e ganhar conforme ele vai passando pra vocês ali, mandando vocês, tá? Então, gente, ó, ganhamos aqui, tudo bem bonitinho, equipe azul, então. E aí, então, agora eu preciso ganhar mais nove vezes com a minha equipe, tá? Então tem que tá jogando em equipe e a equipe tem que tá ganhando aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então, pessoal, eu ganhei três de dez, então tem que tá ganhando aí várias vezes, tá, com a equipe de vocês. Não a rodada inteira, mas os jogos em si, tá? Vamos lá, então, ó. Olha só, a gente ganhou, então, toda uma rodada aqui, ó. Só que eu não sei se vai contar quando é sozinho, tá? Vamos ver aqui, ó. Veio pro lobby. É, gente, ó, sozinho não ganha, tá? Então só ganha, galera, se vocês jogarem em equipe, modo equipe. Sozinho não dá, tá bom? Então tem que ganhar aí várias rodadas aí em equipe, tá? Só vai começar outro aqui. Vamos ver, então, se dá pra gente aqui, ó, colocar em equipe, jogos, escolhido por mestre. Ó, vamos aqui, ó, duas equipes. Sempre, então, escolha, pessoal, aqui, ó, de duas equipes, tá bom? Porque é assim que vai valer. Sozinho não vale, tá? Tem que tá ganhando em equipe dez rodadas. Então, galera, é assim, ó. Então aqui em cima vai marcando quem ganhou, né? São aí cinco partidas, cinco rodadas, acho que por cada vez, né? E aí você tem que tá jogando, então, em equipe, tá bom? E aí cada vez que vocês ganhem nas rodadas, vão tá contando pra vocês, tá bom, gente? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Né, olha aqui, ó, vem evento. E olha só, eu já peguei oito, por quê? Porque eu já ganhei aqui, né, oito rodadas. Então, assim, não é cada vez que coloca ali pra jogar. Não, são ali os minigames. Então, cada minigame aí que a sua equipe ganha, você ganha aqui, né, a rodada, tá bom? Ó, pessoal, eu acabei aqui, né, de ganhar minhas duas. Pode ver que eu peguei, né, o embleminha aqui. Então, se eu sair, ó, vou tá saindo agora e vou tá voltando no jogo, né, porque eu já completei os dez aqui, ó. Porque o meu só faltava, né, duas ali, galera. Então, assim, ó, fica salva. Pode ver aqui que deu, ó. Vem aqui, ó, clean o GC. Olha só. Vai ser mandado eu pra cá, ó, pro Outfit Creator, né? Vamos lá. Olha só, pessoal. Aí, ó, vamos tá entrando pra cá e vamos tá indo, galera, aqui pra esse portal, ó, Medal, tá? Vem aqui, vamos tá entrando agora aqui, ó, nesse portal. Entra aqui, pessoal. Espera um pouquinho, tá carregando, ó. E vamos tá vindo aqui pra cima, tá? Vem aqui, segue pra frente. Ó, vocês podem tá vindo aqui em clean. Ok. Vem aqui, ó. E olha só, pessoal, vai tá aparecendo pra vocês. Clica clean. Ok. Olha só, prompt vai descer e vai estar pegando totalmente grátis. Então, assim, pessoal, tem que tá jogando em equipe que o mestre mandou, tá? As duas equipes, ganhar, né, 10 minigames lá em equipe. Depois vem pra cá, gente, né, depois que pegar o embleminha que aparece lá do direito da tela, né? Ganhou as 10 lá, vem aqui e pega o item totalmente grátis, do jeito que eu fiz, beleza? É assim que funciona, então, 10 mil cópias. Essa coroa aqui, né, só pra maiores de 13 anos, tá, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu peguei aqui, ó. Olha só. Tá aqui, ó. Peguei, né? E olha só, de 10 mil saiu, por enquanto, 383, tá bom? Então tem muita cópia ainda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!